Espanha prende aposentado de 74 anos por enviar a série de cartas-bombas. Cidade de São Paulo, Folha Press, o suposto responsável por enviar uma série de cartas-bombas e baixar da Ucrânia, em Madrid, e ao primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, no final do ano passado, foi preso nesta quarta-feira, dia 25. O suspeito é um aposentado de 74 anos com nacionalidade espanhol iniciais p.g.p. Ele foi detido em Miranda, de Ebro, do norte do país. Segundo o noto divulgado pelo Ministério do Interior, a operação continua em aberto e buscas estão sendo feitas na casa do detido. Afirmou a pasta que acrescentou que o idoso é adepto de novas tecnologias e bastante ativo nas redes sociais. Ele teria remitido o pacote com explosivos e, ao menos, 100 detinatários e outros quatro foram à Embaixada dos Estados Unidos, em Madrid. A chefe do Ministério da Defesa espanhol, uma fábrica de armamento que produzia lançadores de granada enviado à Ucrânia e uma base militar de onde saíam os voos com destino ao país invadido pelas tropas russas. Todos os inferopes foram enviados de dentro da Espanha, embora as evidências indiquem que o suspeito tenha fabricado e remetido os explosivos de forma autônoma, a Polícia Federal não descarta a participação e influência de outros no processo. — Estamos trabalhando com todas as possibilidades — afirmou a empresa o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Exceto no caso da Embaixada Ucraniana, em que a explosão do pacote feriu superficialmente um guarda, todos os inferopes foram interceptados por equipes de segurança antes de chegarem aos seus destinatários. A Justiça Espanhola abriu uma investigação por um possível crime de terrorismo. Na época dos acontecimentos, o jornal The New York Times afirmou que o Serviço de Inteligência Americanos e Europeus suspeitavam que o movimento imperial russo MIR estivesse potrado os atentados. O grupo paramilitar ultranacionalista fundado em 2002 teria agido por ordem do Serviço de Inteligência Militar Russo GRU. Segundo o veículo americano, o objetivo era testar a capacidade de ação de grupos semelhantes no caso de uma escalada do conflito. O Ministério do Interior espanhol se recusou a comentar a informação de ser contatado pela AFP. Que isso acontece e Mmto É. Obrigado. E aí E aí E aí